Obrigada, presidente. Boa tarde mais uma vez a todos e todas. Boa tarde a todos e todas que também nos assistem pela TV Alerj. Quero agradecer ao plenário dessa casa por concorrer para a aprovação desse projeto, um projeto importante não só para a nossa mandata, mas um projeto importante para as mulheres do estado do Rio de Janeiro. Nós sabemos o quanto a presença das mulheres é importante e sabemos que é preciso que haja o incentivo do estado para que se consolide a democracia. Nós falamos aqui na semana passada também com o projeto que institui o dia das mulheres na política, falamos aqui sobre o percentual de mulheres atuando, seja o Ibope, seja dados da própria ONU Mulheres, de que a população percebe na presença das mulheres no âmbito da política institucional uma presença com muito compromisso, com muita responsabilidade. A população percebe que a democracia avança quando a presença das mulheres se amplia no âmbito da política, seja na construção e na consolidação da presença da presença dessas mulheres nos espectros partidários em sociedade, seja nos parlamentos, nos executivos. Nós temos uma série de excelentes bons exemplos de ocupação da política institucional por parte das mulheres. Então, é importante que se entenda a necessidade de ampliar a presença de nós mulheres em todos os espaços político-partidários. É impossível, eu reitero uma frase dita quando eu estava ainda em campanha em 2018, é impossível fazer política sem nós, é impossível fazer sem as vozes das mulheres. Nós trazemos para os parlamentos, para os executivos, para as instituições partidárias, uma presença mais sensível, não só as pautas inerentes às pautas dos direitos das mulheres, mas sobretudo de toda a sociedade. Então, eu quero mais uma vez agradecer, dizendo também que esse projeto tem uma questão muito forte relativa à luta pela inserção de mais mulheres, de mais mulheres negras, inclusive, que ainda estão num percentual muito menor na sua presença por questões históricas que dependem de uma reparação do Estado brasileiro, das sociedades de modo geral, para que sejamos nós, as casas legislativas, os espaços de poder, sejam o espelho da sociedade na qual nós estamos inseridos, consolidando a democracia que é importante para todas as pessoas, defendendo em qualquer circunstância que a democracia se estabeleça e se estabeleça com mais mulheres, com mais mulheres construindo sociedades que sejam menos injustas, menos desiguais. Nós queremos saudar a iniciativa em memória da vereadora Marielle Franco, que organizou o evento Mulheres na Política no dia 30 de novembro de 2017, com mulheres de diversas siglas partidárias, porque nós entendemos o quanto é importante que todas as mulheres sejam fortalecidas no exercício pleno da sua participação democrática na política institucional. Então, só agradecer a essa casa por concorrer para a aprovação desse projeto e solicitar que haja sensibilidade também por parte do governo do Estado de sancionar as leis aqui aprovadas, pedir auxílio do nosso companheiro Carlos Mink no seu cúmprase, para que a gente possa avançar defendendo e consolidando a democracia com a presença das mulheres de forma real na política institucional. Muito obrigada, presidente. Com certeza, parabéns, Mônica Francisco.